Cantador repentista Miguel Bezerra, nascido no Ceará, criado no Rio Grande do Norte e vivido no Rio de Janeiro. Falando sobre a canção, a canção é uma invenção para cobrir os romances que antigamente se cantavam, que é muito comprido. A canção é melhor porque é mais curta e se é uma revelação de paixão, de amor, de problemas que acontecem na vida, aí depende da criatividade, a métrica, é qualquer tipo de métrica que o cantador queira colocar na canção, mas é com métrica, rima e oração. Nunca pensei de encontrar alguém um dia, pra preencher meu coração vago de amor, pois este alguém é o luar que irradia, no coração desse poeta sonhador. Nossa amizade é tão imensa, é tão sincera, você me espera quando eu saio na cidade, nossos encontros são de beijos e abraços, meu amor, por isso mesmo a gente ama de verdade. Quando eu lhe digo, meu amor, tome cuidado, você não fique zangadinha, por favor. É um pedido desse seu apaixonado, que pensa mais em preservar o nosso amor. Eu peço a Deus que essa união não se acabe, você já sabe, eu lhe quero muito bem. Então, meu bem, não se aborreça dos conselhos que eu lhe der, porque não troca o seu amor de ninguém. Antes pensei que fosse apenas brincadeira, E é verdade, eu no começo até brinquei, para depois me apaixonar dessa maneira. Hoje eu não nego por você, me apaixonei. Entre conversa, brincadeira e cantoli, naquele dia você mesma me levou, E disse a mim, se desde aqui, relaxa um pouco e durma bem, Aí meu pobre coração se apaixonou. Hoje eu não posso mais ficar nem um minuto, Sem ver você, que a solidão me faz sofrer, Sou ciumento, ignorante, meio bruto, Mas assim mesmo lhe adoro até morrer. Quando eu me ausento, você fica só no samba, E também quando você sai, acho ruim, Dois ou três dias sem nos vermos é um ano, Para nós, por isso eu digo, amor bonito é sempre assim. Não adianta nós vivermos discutindo, Se já sou seu, se já é meu, seu coração, Deixe que os outros fiquem só nos assistindo, Que ninguém vai atrapalhar nossa união. Quando brigamos, sai o triste apaixonado, Você também fica sentindo a mesma dor, O nosso amor é tão sublime, é tão profundo, É de nós dois, não há no mundo, Quem acabe o nosso amor. O nosso amor é tão sublime, é tão profundo, É de nós dois, não há no mundo, Quem acabe o nosso amor. Quando eu lhe digo, meu amor, Então me cuidado. Tchau, tchau.